É gente, um viúvo mais do que atrapalhado na cozinha, olha só, demorei tanto, comprei a batata, deixei dentro da geladeira, naquela parte de baixo né, aí, bom, dá pra aproveitar, não tá estragada né, a batata já tá rancendo aqui, gente, impressionante, e que raizinha feia né, na batata, olha só que doideira, puxa vida, bom, tá valendo aqui as instruções né, como é que faz o feijão, é de 20 a 30 mil, tem que deixar né, tava vendo aqui o tempero também ó, a mesma coisa, cebola picada, três dentes de alho, eu botei mais um bocadinho, vamos ver como é que vai ficar, bom, vou tentar né, aí, tô eu aqui ó, tentando, tenho que comprar um negócio desse aqui de, como é que é, de tefronado, fazendo um temperozinho aqui do feijão, ó, eita caramba, vamos que vamos né, gente, o viúvo na cozinha enrolado, um dia aprende, vou fazer um alfacezinho, aí segundo o Roberto Neto, são duas colherzinhas de sopa né, de, de vinagre dentro da água né, eu fui procurar, gente, eu botava meia, é, meio frasco daquele de vinagre, acredita nisso, pra cobrir, claro, com a água eu botava meio frasco de vinagre, eu consegui esvaziar um bocadinho aqui a pia, isso aqui tava assim gente ó, sem brincadeira, aí consegui esvaziar, ô cacilda, bom, a batata, vou ter que, tá um pouquinho molinha ela né, agora é só tirar a casca e essa raiz aqui que tá, brotando né, se eu faço um pirezinho de batata já tá molinha já, mas não tá estragada não, só que eu quero, ó, claro que eu não ia aproveitar a batata estragar, mas aí ó, só tirar o, a raiz dela, olha só, olha como é que tá isso aqui, buch, botaram a batata aqui, a pireza, é pra, mano, facilitar a minha vida né, tenho que cozinhar mais fácil já cortado né, Eu acho que eu tinha que ter colocado uma panela maior, né? Vamos ver se é fácil, gente. Tem muito fácil aqui, né? Tem gente que ainda passa detergente, né? Lava as folhas, né? Se bem que esse aqui, acho que é da horta do pessoal ali mesmo. Aqui, gente, ó. Já tá aqui embaixo, já. Eu vou botar mais, né? Vou botar duas colherzinhas de sopa de vinagre. Roberto Neto, do canal Dicas do Branco. Um abraço aí ao Renato Preitas. Renato Preitas aí do canal Voo de Drone. Ao Cardi. O Cardi fez aniversário ontem, gente. O Cardi fez aniversário. Ele fez 18 anos ontem. Ha, 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 né, Cardi? 18 anos em cada perna. Ah, lá, lá. Eu boto bastante, gente. Como dizia meu falecido pastor, que a bunda não falta. Se é pra matar alguma coisa, as bactérias vão matar bastante. Pronto. Vou botar lá embaixo, mas tá bom. Aqui é baratinho, né? Bom, eu acho que é assim. O pessoal fala agora pra pegar uma concha, né? Aqui assim, ó. E jogar aqui, ó. Eu acho que é isso pra misturar. A gente mistura bem e depois joga de volta. Bom, eu acho que é assim, né? A gente disse que é assim, né? Bom, então aqui o tal do afogando é refogando, né? O arroz, né? Acho que é isso, né? Bom, eu botei. Eu gosto de botar bastante cebola, né? Às vezes é o simples de botar coentro, né? Que é o que mais o Roberto Neto, a família dele, gosta de botar no feijão e no arroz. Eles adoram coentro. Pra não dizer o contrário, né, Roberto? Acabei de botar água no arroz. Opa! Acabei de botar água no arroz e agora deixar ele secar, né? Vamos ver que bicho vai dar. Vamos ver a batata. Vai começar a ferver já, o arroz já tá quase no ponto. Escutando um estalarzinho, se eu fechar aqui, diminuir o fogo. Opa! Olha só, ó! Hum! Engraçado que demora, gente, a cozinhar a batata, né? Mas de um ponto em diante ela fica molinha. A gente bota a leite, né? Um pedaço aqui de margarina pra dar um... Acho que é um sabor, né? Pega aqui... Acho que isso aqui... Acho que isso aqui dá, né? Claro que esse aqui é a gosto. Fiquei uns de sal, tá, Lili? Não é tão salgado. Um ponto com cubo, né? Acabou, hein? Houve uvo na cozinha fazendo pirê de batata. Vamos falar um purê. Hum! Agora eu vou botar um coentro. Roberto! Botar um coentro, Roberto! Meu coentro... Congelado! Aí já viu! Não consigo aqui a porcaria! Caramba, gente! Congelado! Congelado! Aí, Roberto! Vai de lixo! Vou botar mais um pouquinho... Um pouquinho... Que é... Como dizia meu falecido pastor, que a bunda não falta. Então... Congelado um pouquinho! Pronto, Roberto! Pra você... Você e seu esposo aqui... Adoram coentro! Agora... A gente vai misturar aqui o bastante... E vai... Hum! Cheirinho de coentro subindo, gente! Eu gosto de molde demais! Hum! Tá bom! Tá bom! Aqui já tá bom! Ai, que delícia! Roberto! Roberto! Que coentrinho bom! Vamos ao feijão! Sai daí, então! Aparentemente, tá bom, gente! Eu não encontro tão pouco! Nossa, tá bem... Dá mais pra botar o nome de cesão! Que caldo! Tá bonito, gente! Olha aqui! Pra vocês verem daí! Olha aqui! Tá bonito, hein! O negócio tá gostoso é outra história, né? Tá cheiroso, hein! Tá cheiroso! Ficou até soltinho! Ficou até soltinho pela primeira... Tô começando a fazer o arroz soltinho! Não me pergunte como que eu almoçou! Olha só! Que bom! Vamos decorar agora! Vamos decorar agora! Ah! Tá parando forte! É bonzinho! Cacilda, gente! Cacilda! Caraca! Esqueci de cortar a mão! Faltava o azeite, né? Vamos decorar! Minha mão já tá ali! Dutando já! Bem decorativo! Não dá mal, hein! Nossa! Tem muita comida pra ela! Aí eu brinco com a minha mãe! Mãe! É melhor morrer com muita comida na barriga do que com fome! Ó, até aqui, gente! Ficou bonito, né? Ficou, ó! Tá bonitinho! Vem, mãe! Vem comer! Pronto! Já gastei a fé, já vem! Ó, gente! Pra vocês! Esse prato bonito! Decolativo! Aqui do Viúvo! Na cozinha! Zicoentrinho aqui, Roberto! Tchau, gente! Até o próximo vídeo! Fui! Vou encher o tanque agora! fünf! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sch placei que fui. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.